O plantão ainda não terminou. Já é noite e as equipes da Romu se deslocam. O chamado é para a dispersão de um pancadão que está tirando a paz dos moradores em outra comunidade da região. Provavelmente aí vai ser necessário o uso do equipamento menos letal. As munições da Timotin, como já foi utilizada, entre aspas, que não houve necessidade na última ocorrência de apoio. As granadas, granada de efeito moral, granada de luz e som, granada de gás afirmogênico, para fazer a desobstrução da via e a dispersão dos desordeiros. O grupamento se posiciona. Vai por cima, eu vou pegar a massa por baixo. E começa a operação para restabelecer a ordem no local. Os guardas avançam e a multidão é dispersada. Um disparo à esquerda. Um disparo à esquerda. A proprietária da adega, que servia bebidas alcoólicas aos frequentadores, explica a situação. Então, na verdade, eu acabei de falar para ele. Realmente, estava uma bagunça na zona, com uma outra... E eu já falei que para mim, vocês podem fazer geral, nitrogênio. Para mim, não tem problema nenhum. Entendeu? Para mim, não tem problema nenhum. Acaba me prejudicando. Porque eu estava com as pessoas ali conversando, com as pessoas ali reclamando, dizendo, vocês estão fazendo o serviço de vocês. Vocês estão corretos. Está cor, né? Entendeu? Vocês estão corretos. Sim, vocês estão corretos. Vocês estão certinhos. O som estava ligado, eu fui lá e na maior educação, fui pedir para desligar o som até mesmo por conta do horário. E as moradoras desabafam sobre o transtorno que se tornou rotina. Eu vou falar para você, não é morador daqui que faz isso. Não é morador, e realmente não é morador daqui que faz isso. A gente vem de fora. 99% são pessoas que vêm de fora e vêm fazer isso aqui na frente. Eu moro aqui, minha mãe mora aqui, eu tenho a consciência que meu pai acorda 4 horas da manhã. Eu jamais ia deixar fazer bagunça, ligar a som até trocar os visitos. Eu mesma vou lá e eu faço para baixar o som. Esse dia ela ficou com dois caras aqui na frente com dois caras. Entendeu eu? Ela. Tá bom. Uma operação bem sucedida nesse tipo de situação exige preparo técnico e psicológico. O operador não pode nunca deixar a formação, né? Tem que ter o controle emocional, de manter a função que ele está desempenhando ali durante a ação de controle de subcivil, mesmo sem deixar que fatores externos não te ajudam nisso. A equipe da Romu de Embu das Artes agora conta também com a sua primeira integrante mulher. Uma conquista feminina e um grande benefício para toda a população. Uma conquista feminina e uma conquista feminina. A CIDADE NO BRASIL